Abertura 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. 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 Boa! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?